Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal e o vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer Jiggly Slime. Mas o que é Jiggly Slime? Gente, Jiggly Slime é um slime molenguinho, sabe, de uma gelatina igual a esse aqui ó, que eu fiz ó, ele treme assim, ele treme ó, não dá para mostrar para vocês, ele é tipo uma água assim, sabe, ó, ele faz os barulhinhos de água. Então, vamos para os ingredientes que vai precisar para fazer esse Jiggly Slime. Só vou tirar aqui da minha mão. Tá, então os ingredientes são cola, os ingredientes são cola branca ou cola transparente, você escolhe, espuma joarbiá, hidratante, corante, o corante é opcional, você pode deixar branco também, e se o seu slime é transparente, deixa transparente. E o ativador, o meu ativador é borax com água e também vai precisar de água, água normal, da torneira mesmo, que é para deixar ele tido. Então, vamos começar. Eu vou começar com a cola, você vai começar colocando a cola. Gente, a água, ela dá um volume no slime, assim, o slime fica maior quando você coloca a água. Então, você não precisa fazer um slime muito grande, com a água ele vai aumentar, e se você fazer um slime muito grande, vai ficar muito grande sem o slime. Então, eu coloquei assim de cola. Agora, nós vamos colocar a espuma de verbiá. Eu vou colocar ela, assim. E agora, nós vamos colocar o hidratante. Ai, gente, foi vendo a minha sobrancelha. Ai, você coloca assim, que é hidratante, é uma colher de sobremesa, mas... Eu gosto de ir no olho mesmo, assim. Aí, agora, você vai mexer. Aí, você mexe bem, para virar a cola. Não pode ficar assim, com as espumas, assim, sabe? Tem que mexer bem. Não sei porquê, mas eu não gosto do barulhinho da colher indo no vidro. Aí, você mexe. Eu acho, gente, que eu coloquei muita espuma, mas tudo bem. Gente, o Digli Slime, você pode colocar a água no meio ou no final. Eu gosto de colocar no todo, assim, sabe? Eu gosto de colocar um pouquinho no meio e um pouquinho no final. Então, agora eu vou colocar um pouquinho. Gente, a minha mãe trouxe essa espátula para eu poder mexer, porque é um negócio barulhinho de estar aqui. Eu gosto de colocar um pouquinho no meio e um pouquinho no final, para ficar Digli, né? Eu gosto de colocar assim, ó. Você não precisa colocar muito. Se você for colocar no final da coisa, ó. Ela fica assim. Já parece que está no ponto, assim, já, sabe? Tá. Agora, eu vou colocar o corante. Eu vou colocar o corante lilás. E eu vou usar o corante gel, mas você não precisa usar, mas também você pode usar normal. Corante normal. E agora, eu vou mexer, ó. Eu coloquei duas gotinhas só. E olha como já pega a cor. Ficou muito lindo. E quando você coloca a água, gente, você pensa, ah, vai ficar líquido, não vai dar certo. Mas ele dá certo sim. Você coloca ele no meio. Água no meio. Agora, nós vamos ativar a slime com o nosso ativador. Você vai colocando aos poucos. E vai mexendo. Ó, ele já vai pegando o ponto. E você mexe bem pra o borax, o ativador, entrar bem no slime, né? Agora, eu vou colocar mais. Aqui, ó. Ele já tá pegando o ponto. Ó. Eu vou pegar assim. Já tá pegando o ponto. Daqui a pouco, começa a desgrudar. Gente, eu vou colocar óleo pra ela ficar mais... É molinha, assim, né? Mais escorregenta, mais... Mesmo de pegar jovem, assim. E eu vou colocar um pouquinho de óleo. e vou mexer. O óleo também eu gosto de colocar porque dá um cheirinho muito bom no slime. Ó, como já tá ficando, ó. Agora, eu vou colocar mais ativador. Puxa. Gente, Eu peguei esse tanto de água aqui, mas eu não vou usar tudo. Tá? Porque senão ela vai ficar fregando. Então, agora, ó. O slime já pegou o ponto. Ele ainda tá meio grudentinho. Ó. Agora, eu vou mexer com a mão. Ó. Ele tem esses sisquinhos. Então, eu quero ter que mexer. Bem, vamos lá. Nossa, quando a gente tava aberto. Agora, eu vou colocar mais ativador. porque ainda tá grudando muito. E, ó. Você mexe assim. E o slime, gente, pra fazer o tipo de slime, quando você coloca água, ele dá uma amolecida, assim. Então, eu vou, eu gosto de deixar ele um pouco mais durinho, assim, pra ele dar uma amolecida. Mas, você, depois, se ele amolecer, você pode colocar mais ativador. Ó, como já tá. Vou colocar aqui na mesa. Agora, eu vou mexer ele um pouco aqui na mesa, na mão, né? Pra depois, eu vou voltar ele pro pote pra colocar a água. Ó. 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 E, quando você colocou a água, ele já fica meio tigre, assim, ó. Já tá meio tigre, porque a gente colocou água no meio. Mas, se você quiser ele bem tigre e não quiser colocar água no final, você coloca mais água. Mas, como eu vou colocar no final também, que eu gosto de colocar nas duas horas. Ó. Se você colocar um tanto, colocar muita água, assim, no meio, você não precisa deixar ele mais durinho. Você vai deixando ele no meio, né? Mais ou menos, mais ou menos, né? Do jeito que você quiser. É uma textura boa. Mas, se você for colocar no final, a água vai dar uma amolecida no seu slime, ó. Colocar só mais um pouco de ativador. ó, ele já tá, ele já tá, ele já tá esticando, tá clique, mas não tá digre, assim, tá um pouco digre, mas não tá, tanto, não tá muito digre. Não tá do jeito que eu quero ainda. Então, eu vou voltar ele pro pote e vou colocar água. Ó, aí você coloca a água. Não precisa colocar muita água, aí você vai mexer ele, assim, pra ele absorver a água. Ó. Eu gosto de fazer assim, que aí depois ele já absorve toda a água. aí quando ele faz isso que ele já quase absorveu toda a água, ó. Viu que ele já tá digre? Mas eu vou colocar mais água porque eu quero um pouco mais digre. Que isso? Aí você coloca. Eu não gosto de colocar muita água porque depois tem que colocar mais ativador e eu terminei a gente deixar ele puro. E ele ficou grudento, então eu vou colocar um pouco mais de ativador porque ele ficou grudento. Ó, tá grudando. Aqui, colocou água. e vocês já podem ver que ele tá bem digre. Ó. E vocês também podem ver que ele aumentou o tamanho por causa da água. Como eu falei pra vocês, a água dá um volume nele. Tá? Super dígido. Vou dividir agora da minha mão. Eu não sei. Eu acho que eu vou... Não sei. Tava pensando em colocar mais água mas eu não vou colocar não porque senão vai ficar mais grudento. Ó, ele tá super dígido. Ó. Tá muito bom. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.